Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário Professor Eduard Tanaka e vamos falar sobre a aposentadoria especial, as regras específicas aí. Estamos aqui na parte 2 da aposentadoria especial. Imagina que você trabalha em uma situação em que seja aposentadoria especial e você se aposenta, você conseguiu ali o tempo de contribuição, já tem a idade e você se aposenta. Por que existe aposentadoria especial? Para tirar você desse trabalho, porque se você continuar nesse trabalho por muito tempo, você pode ter sérios problemas na sua saúde. Então, aposentadoria especial é mais ou menos isso. Como você exerce uma atividade exposto a agentes químicos, físicos ou biológicos que vão prejudicar a sua saúde, então você se aposenta bem mais cedo. Aposentando-se cedo, o que a lei quer é que você não volte a esse serviço, obviamente, para você não ter nenhum problema de saúde, para que você continue saudável e tenha uma velhice saudável. Porque se você voltar, você vai sofrer sérias consequências. Além de prejudicar a sua saúde, o que será que vai acontecer? Vamos ver aqui o que ele fala. Ele fala da suspensão da aposentadoria especial. Então, está lá. O segurado que retornar ao exercício da atividade ou operação que o sujeite aos riscos e agentes nocivos constantes no anexo 4 do RPS. O que é anexo 4 do RPS? É uma lista do RPS, você sabe, é regulamento da Previdência Social Decreto, o famoso Decreto 3.048, né? E lá nesse anexo 4, você tem a lista de todas as atividades, de todos os agentes nocivos, quem seja aposentadoria especial. E aí, se você retornar ao exercício da atividade ou operação que sujeita aos riscos e agentes nocivos constantes ali no anexo 4, ou nele permanecer, aposentou, permaneceu ali naquela atividade, não. Tem que cair fora. Mesmo em outra empresa, naquele risco, qualquer risco que esteja lá no anexo 4, qualquer que seja forma de prestação de serviço ou categoria do segurado, ou seja, não importa. Ah, mas agora eu sou contribuinte individual, não importa. Qualquer que seja categoria do segurado, ele fala aqui. Será imediatamente notificado para a cessação do pagamento de sua aposentadoria especial. Ah, então eles vão parar de pagar. Na verdade, é uma suspensão. Suspensão, você lembra de uma pinça. Se suspendeu, ele vai ficar sem pagar, mas se você sair da atividade, ele volta a pagar a sua aposentadoria especial. Então, no prazo de 60 dias contada a data de emissão da notificação. Olha, tem uma notificação que você tem que parar de trabalhar, senão você vai parar de receber a sua aposentadoria especial, salvo comprovação nesse prazo de que o exercício da atividade e a operação foi encerrado. Então, tem que parar com esse negócio. se você se aposentadoria especial, não pode retornar a atividades que estão ali no anexo 4, senão você vai ter sua aposentadoria suspensa. Mesmo que seja na própria empresa ou na outra empresa, não importa. Ah, mas eu poderia trabalhar em outra coisa. Eu vou trabalhar no escritório agora, longe desses agentes físicos, químicos ou biológicos deletérios à saúde, prejudiciais à saúde. Posso fazer isso? Pode. Se for longe, pode. Não pode ficar exposto aos agentes que estão ali presentes no anexo 4 do regulamento. Tempo de trabalho. Então, considere-se permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente. Eu expliquei na aula passada. Falei, imagina a pessoa que fica lá trabalhando no chão da fábrica esperando. Pode amianto. Esse tem direito a aposentadoria especial. Mas o gerente da fábrica que fica no escritório, livre de qualquer agente químico, físico ou biológico, ele, de repente, aparece ali na linha de produção para ver como estão as coisas. Esse não tem direito porque não é permanente. Ele é ocasional. É intermitente. Ele vai e volta ali. É uma coisa ocasional. De vez em quando ele aparece ali na linha de produção. Então, o permanente, o permanente é a pessoa que fica ali. Não é ocasional ou intermitente. No qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado, hoje, que não sirvo, seja indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço. Agora, mas, Tanaka, esse operário que está no chão da fábrica respirando o pó de amianto, vai se aposentar pela especial. Quando ele tira férias, tirou lá um mês de férias, por exemplo, esse mês de férias ele não está exposto permanentemente. Ele fica lá, vai à praia, vai curtir a vida, vai descansar, mas não vai para a fábrica, não fica respirando o pó de amianto. Mesmo assim, esse mês conta para a aposentadoria especial? Conta sim. Seria uma injustiça. Você fala, sai de férias, a gente não vai contar esse mês para a sua aposentadoria especial. Conta sim. Então, olha aqui o que diz a legislação. Aplica-se também aos períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive aqui férias e aos de afastamento decorrente de gozo, de benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentária, bem como aos de percepção do salário de maternidade, a mãe que teve o filhinho, salário de maternidade, também durante aquele período onde ela vai ter direito a que aquele tempo seja contado como atividade especial, desde que a data do afastamento, quando ele se afastou, o segurado estivesse exercendo atividade considerada especial. Tranquilo? Beleza. Então, quando ele se afastou, aquela atividade era considerada especial. Muito bem. E a relação dos agentes químicos, físicos e biológicos? Eles estão aonde? Estão lá no anexo 4, que eu já falei para você, no anexo 4 do Regulamento da Previdência Social. E é a Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho, onde ficam os nossos amigos fiscais do trabalho, que ficavam agora a Secretaria Especial da Previdência, do Ministério da Economia, promoverá a elaboração de estudos com base em critérios técnicos e científicos para atualização periódica do que está ali no anexo 4 do Regulamento. E apenas como exemplo, nós temos aqui situações como é o caso do chumbo, 25 anos. Então, nesse anexo, você tem ali o agente e a quantidade de tempo que ele vai poder se aposentar. Mercúrio, 25 anos. Ruiz de acima de 85 decibéis, 25 anos. Raio-x, radiações ionizantes, 25 anos. Aqui, coleta industrialização de lixo, 25 anos. Atividades permanentes no subsolo de minerações subterrâneas em frente de produção, 15 anos. Isso aí é a única situação que nós temos aí de 15 anos. Tá certo? Legal. E essa relação de anexos nocivos, então, além do que está no anexo 4, metodologias e procedimentos da avaliação são estabelecidos pela Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. Aqui é a Fundacentro. Eles vão estabelecer, além do que está no anexo 4, outros agentes nocivos. Na hipótese não terem sido estabelecidos pela Fundacentro, a metodologia, o procedimento da avaliação, como que a gente vai avaliar, se a pessoa tem direito ou não, a aposentadoria especial, caberá a quem? Ao Ministério da Economia indicar outras instituições para estabelecê-los. Beleza? Tranquilo? Legal. Vamos ver como caiu em prova, vamos fazer essa questão aqui de SESP, tenta fazer em casa. Primeiro, tá lá, Carlos é aposentado especial. Beleza. Do regime geral e trabalhou durante muito tempo na indústria química. Então, tá aposentado. Para aumentar a renda, aceitou proposta para retornar ao trabalho de outra empresa, também da indústria química, na mesma atividade que exercia antes de se aposentar. Pode isso, gente? Pode não, né? Senão ele vai ficar sem a aposentadoria dele. E aí, nessa situação, não há óbvio, não há problema, não há impedimento para que Carlos retorne à atividade e que, por essa razão, será segurado obrigatório da prevenção social, ficando sujito às contribuições para o regime geral da prevenção social. Então, isso está errada, afirmativa. A óbvio, se sim, ele não pode retornar, tem que ficar afastado. Pode até fazer outras coisas, outras atividades que não fique exposto àqueles agentes deletérios do anexo 4 do regulamento. Tranquilo, pessoal? É isso aí. E se você gostou, dê um joinha, compartilhe as nossas aulas, inscreva-se em nosso canal e vamos seguindo sempre em frente até a sua vitória. Eu sei que a caminhada é árdua, mas vai valer a pena. Grande abraço e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais. Tchau, tchau.